Bom pessoal, estou aqui com o caminhão do Marcos, P310 Chegou aqui hoje sem os faróis A gente está lá na trava, antifurto Essa trava inibe O pessoal arrancar os faróis, que não é um farol fácil de tirar Aí já aproveitou para colocar o logotipo cromado, o aro da grade Capa da maçaneta Capa da coluna de inox Capa do cubo Isso aqui é lançamento, ela é pintada nas cores da Scania Colocar a capa do cubo traseira Escapinha americana Os acessórios da Jetta Quem quiser acessar o nosso site www.charadafilme.com.br Lá você encontra todos esses produtos ou aqui na loja pessoalmente E aí Obrigado.